De vocês, viu? Graças a Deus, mais um domínio. Esse chave a gente não pôde ver, mas semana que vem estará aqui conosco. Vamos lá. Se comigo na igreja e no papel, vestido branco como um pênue no antemão. Diga sim! Diga sim, cari. Diga sim, cari. Diga sim, cari. Eu me deixei, eu escrevi alguns poetas. Só pra que meu coração, coração, eu sei. Com uma pitada de roupa, seu pão, meu bem. Eu tô pedindo a sua mão. Vamos cortar! E pra trás, se comigo não vai não te chamar. Não vai não te chamar, não vai não te chamar. Diga sim, cari. Praxe, se comigo na igreja e no papel, vestido branco como um pênue no antemão. Continua sim! Diga sim, cari. 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 Eu prometo sempre ser o seu abismo. E não adoro o sofrimento é dividido. Diga sim, cari. 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 Pra recomeçar, não vai adiantar se arrepender Vem lá, deixa o lugar, não dá pra querer Não vai adiantar se arrepender Até lá, deixa o seu canal, quando as palavras Frutinha, se você volta, deixa o lugar e não sente nada Te salvou o mundo e depois de tudo Para recomeçar, diz o que é pra recomeçar Volta pra quê? Não vai adiantar se arrepender Até lá, deixa o lugar, não dá pra querer Não vai adiantar se arrepender Até lá, deixa o lugar, não dá pra querer Não vai adiantar se arrepender Até lá, deixa o lugar, não dá pra querer Não vai adiantar se arrepender Até lá, deixa o lugar, não dá pra querer Até lá, deixa o lugar, não dá pra querer Chegou a hora da sofrência Chegou a hora da sofrência Chegou a hora da sofrência Até lá, deixa o lugar, não dá pra querer Melhor assim Pra que fingir Se você já não tem amor Se os teus desejos Eu já não me procuro mais Se na verdade pra você Eu já não sou Eu só queria Que você fosse feliz Que outro consiga Te fazer o que eu não fiz Que você tenha Tudo aquilo que sonhou Eu quero em vocês Vai! 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 É a segunda-feira Tô chegando o andar de semana inteira E sem descer de voltar por lá Seguir a você até chegar Dá mais uma saideira Minha namorada deve ser barulhinho Já tá valeu Minha namorada deve ser barulhinho Já tá valeu Minha namorada deve ser barulhinho Já tá valeu Já tá valeu Já tá valeu Minha namorada deve ser barulhinho Minha namorada deve ser barulhinho Já tá valeu Vem meus amores Deixa-te ir, seu banheiro, seu meu buchão É o meu abrigo, se manda depois, se manda, papai É esse pé É esse pé É esse pé Que saudade do amor, do cheiro daquela flor Onde ela foi parar Só de lembrar da que a dor, mais estrela que a dor E o dia que eu fiz chorar Quando me lembro de bom ar, seu amor É o meu abrigo, se manda depois, se manda depois Deixa-te ir, seu banheiro, seu banheiro É esse pé 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 É o meu abrigo, se eu pudesse te ver Eu daria pra não ser Eu não queria esse barulho É esse pé É esse pé É o meu abrigo, se eu pudesse te ver É o meu abrigo, se eu pudesse te ver Eu não queria esse pé É o meu abrigo, se eu pudesse te ver Quando me lembro do nosso amor É a devoutor, é o meu abrigo, se eu pudesse te ver Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Música Música Vamos ali. Vamos ali. E a mulher era vai descendo até o chão? Foi o caso da merda do chão? Descendo até o chão? Vamo na merda do chão? Provoquendo pra bandir. Vai, vai. Vai, vai, vai! Querendo se dormir. Tá gostosinho. Só porque eu cheguei, né? Isso pra ver. Descendo até o chão. Provoquendo pra bandir. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ora, vem. Se a mulher não cair na pernação, porque não é nação De história o coração, só as a nação Quem é pra te conviver, eu sou todo lá grito Quando já na boca da unido, quando já na boca da unido A mão lá na mão que me dá com ele Quando já na boca da unido, quando já na boca da unido Quando já na boca da unido, quando já na boca da unido Hoje é, agora chega e fala não se quer que quer Quando ela chega e fala não se quer mexer Então já quero, tenta tomar bater o pé E do pandeiro um partido pra valer Música 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 Cuidado, cuidado, ri mais baixo, vou cantar algumas músicas aqui com os amigos, olha o Prisoner, meu Deus, que perigo essa história aí, que perigo, deve estar um mod perigoso, é o mod dos Malocas, cuidado. É isso aí, vamos curtir, eu vou tirar o mamãe, vamos tirar o mamãe, vamos dar tudo certo. Vai atender o pedido aqui das meninas. Deixa rolar, a gente cresce a chamar, não larga o outro lugar, a gente de qualquer maneira, deixa fluir. Deixa rolar, a gente cresce a chamar, não larga o outro lugar, a gente de qualquer maneira, deixa fluir. Deixa rolar, a gente cresce a chamar, não larga o outro lugar, deixa fluir. Deixa rolar, a gente cresce a chamar, não larga o outro lugar, deixa fluir. Mais uma vez, mais uma vez Só mais um peço de amor Com essas enxugas no ar Tem um filme que eu tento louvor O paixão chegou pra vida Um símbolo de almas e quentes E me sigo por outra vez Mais uma vez Mais uma vez, mais uma vez Lá, lá, lá 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 Para ser a sua Lá da quenteira Mas tudo chegou ao fim Não cedo pra só acabar Com o rosto Tchau, tchau.